Toda vez que você vem, não posso dizer não Toda vez que o sol se põe, você vai controlar Posso sentir o paraíso antes dele explodir Meus maus hábitos me levam a ficar só Conversando com estranhos que eu nunca vi Juro que é só mais uma vez, mas provavelmente não Tem mais nada pra perder, usar, fazer Meus maus hábitos me levam pra escuridão E eu não tenho mais controle da situação Procurando uma saída, mas não escapo não Depois das duas vai deprê, vai ver Vai ver, isso me leva a você Meus maus hábitos me levam a você Meus maus hábitos me levam a você A boa intenção termina se tem diversão Fazendo tudo o que precisa pra excitação Começa com a luz neon, depois vem escuridão Eu só sei longe demais Meus maus hábitos me levam a ficar só Conversando com estranhos que eu nunca vi Juro que é só mais uma vez, mas provavelmente não Tem mais nada pra perder, usar, fazer Meus maus hábitos me levam pra escuridão E eu não tenho mais controle da situação Procurando uma saída, mas não escapo não Depois das duas vai deprê, vai ver Vai ver, isso me leva a você Isso me leva a você Isso me leva a você